Estamos de volta, olha, vamos receber agora uma das bandas de rock mais famosas do mundo, são 4 discos e quase 25 milhões de cópias vendidas, isso se chama um fucking fenômeno, eles passaram pelo Brasil para abrir a nova turnê, estão no The Noite para falar dos projetos novos, da família, dos bons e velhos tempos, vamos receber essa turminha aí, do barulho né Diguinho, é assim que eu chamo esse pessoal do tal do rock, Evanescense! Olá, é um prazer recebê-los, obrigado por terem vindo. Obrigada por receber a gente. Aliás, bem-vindos de volta ao Brasil, estavam com saudades? Sim, muito. A gente está junto já há um tempo, né, porque a gente tem muita interação no Twitter, e a gente adora o Brasil, sempre, a gente recebe muito amor do Brasil. Muito bom. Agora, vocês já se acostumaram com o jeito de cumprimentar no Brasil, que ela, eu acho que ainda não. Eu adoro o Brasil. Três vezes a gente dá um beijo, então agora eu entendi. São três, na verdade. No último dia a gente descobriu. Eu vou explicar pra vocês. No Brasil, em São Paulo, onde estamos, um beijinho só. Eu estou dizendo isso porque eu fui cumprimentar ela, eu fui cumprimentar a Din, e eu dei um beijinho e ela deu o rosto pra eu dar o outro, mas em São Paulo é um. No Rio de Janeiro, dois. E três, eu inventei porque eu gostei de você, então eu inventei o terceiro. Obrigada. 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 Quem já esteve no Brasil antes? Só você? Ah, todos? Ela não. Todos. Por isso que eu só consegui enganar ela. Vocês acabaram de terminar uma turnê aqui no Brasil. Por que vocês escolheram o Brasil pra iniciar com a nova turnê? Eu acho que deu certo dessa forma, mas o Brasil é muito especial pra gente. Ele também. Pra mim, não. Vocês conseguiram se divertir aqui no Brasil ou só trabalharam? Foram dias pesados ou deu pra se divertir um pouquinho? Claro. A gente estava trabalhando, mas a gente se divertiu, sim. A gente ensaiou em Brasília antes do show começar. Então, a gente teve um tempo pra ver um país um pouquinho como um turista, não como uma pessoa famosa. A gente foi pra um mercado, a gente viu as pessoas e pudemos passar pela experiência de estar no país. E é muito lindo. Eu sinto muito o amor vindo daqui. As pessoas têm um senso de família. E a gente viu muita arte também. A gente veio do aeroporto, a gente viu muito grafite, os murais. A gente começou a tirar foto pra fazer posts legais no Instagram. Eu adoro. Aí eu comecei a ver à noite, ah, uma hashtag. A Jane me ajudou, ela me ajuda com isso, com a internet. Vocês tiravam muita selfie foto na rua do Brasil? A gente tirou uma aqui agora. Porque eu vou falar, cuidado pra não roubar o celular na rua. Ainda não aconteceu. Como foi o retorno aos palcos? Sempre que vocês voltam com uma turnê, como agora vocês estão voltando, dá o frio na barriga como se fosse o primeiro show? Ou, já que vocês já têm anos de estrada, não é bem assim? Como vocês se sentem? No primeiro show, a gente ficou um pouco mais nervoso. Mas depois das primeiras duas músicas, a gente falou, não, vamos tocar e arrasar com isso. Você vai pro palco e pra mim é uma coisa que toma você. É assim. E aí você vai pro palco, tem essa união, esse poder, é muito maior que você. É uma coisa automática. A música começa e todo mundo canta. É uma coisa muito especial. Eu fico nervosa, mas assim que a gente chega no palco, isso acaba. E algo maior acontece. E a Jen é a primeira vez no Brasil e tocando. Você ficou com mais frio na barriga que todo mundo, que já tocou antes aqui. Eu fiquei muito nervosa, é muito animador estar aqui no Brasil. Eu amo esse país e os fãs, a comida, o clima, a gente tá se divertindo muito aqui. Muito obrigada. Que legal. Aqui no Brasil a gente fala evanescense, os fãs da evanescense, como que é na língua nativa? A gente diz evanescense. No Brasil falam evanescense, na Itália eles falam evanescense, é diferente em cada lugar. Sabe como são os alemães? Evanescense. E foram os fãs italianos que deram nome, nomearam uma estrela com evanescense? Isso. Uau, que legal. Muito legal. A gente teve experiências muito incríveis com os fãs do mundo inteiro. A gente se sente muito surtudo. A gente fala, nossa, essa é a minha vida de verdade. Eu não saberia que eu iria aqui e ter essa oportunidade de mostrar a música. E pros fãs ver a gente e pedir pra gente vir aqui. A gente se sente muito abençoada de poder viver esse momento assim especial. Muito abençoados por isso. Vou dar minha palavra. Se os italianos deram o nome de uma estrela evanescense, eu vou procurar um meteoro pra chamar evanescense ou alguma coisa assim. Eu vou achar um novo planeta. Sem minha palavra. Os últimos 10 anos eu vou dedicar à minha vida. Ótimo. Se eu encontrar, esse é o nome. Agora eu quero perguntar pros outros membros da banda. Quem monopoliza mais a atenção da AM? A banda ou o Jack? É fácil, é muito fácil. É a banda. Jack é o filho da AM, pessoal. Vou mostrar uma foto do seu filho, posso? Você tem uma foto? Tem uma foto? Ai, vai me fazer chorar. Eu amo tanto ele. Não vou mais olhar. Mais alguém tem filho? Ou só a Amy? Sim, sim. Sim, eu tenho dois. Todo mundo menos a Jane. Eu tô fora. A minha filha acabou de fazer 16 anos ontem. Como ela chama? Leila. Leila Moon. Leila? Leila Moon. Leila. 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 Leila, happy birthday from Brazil for you. É difícil cair na estrada com o show tendo filho? É. 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 É um desafio. É por isso que a gente bebe mais. Sair é muito triste. Foi muito triste pra ele também, eu acho. É difícil estar longe da família por tanto tempo. A gente sente muita falta, mas a gente tá se divertindo e trabalhando. Então, acaba equalizando, mas é bem difícil. Os filhos de vocês gostam do som de vocês? Ou eles... É que eles também... Sim. Eu deixo eles chegarem na adolescência, só pra contrariar os pais, eles vão falar que não gostam. Eles não vão gostar mais. É, provavelmente. A minha filha, quando ela ficou mais velha, ela não ligava nem um pouco. E agora ela tá super orgulhosa. É bem bacana. A filha do Tim é a nossa super fã. Ela tá sempre com a banda e ficando junto com a gente, falando com todo mundo. Ela tá super animada com tudo que a gente faz. Ela vê a TV, ela canta e dança. É muito legal de ver isso. Muito legal. Vocês fizeram... Gravaram um trabalho infantil pra criança. Você gravou um trabalho pra criança. Foi depois de ter o filho ou foi antes? Sim. Foi pro Jack. Eu venho de uma família musical. O meu pai toca guitarra, bateria, o calelê. Ele tem uma voz linda. E cantar e fazer música com o meu pai, com as minhas irmãs. E também o meu tio, que fizeram parte de quando eu estava crescendo. Fazer música com a minha família e com o meu filho, é muito especial e único. Eu sinto que a minha família inteira é especial porque a gente vai ter eles pra sempre. Você imortaliza. Você imortaliza. Fazer um CD junto faz imortalizar isso como família. Músicas da minha infância e músicas que eu escrevi pro Jack. Eu voltei a ser uma criança com ele nesse álbum. Não sei se faz sentido. A gente tá sendo criança junto. Que legal. Eu vou fazer uma dela fazendo isso. Filming each other live. It's nice, it's nice. Uma boa sinta. Awesome. Os fãs, quando vocês aparecem, os fãs, obviamente, sempre gostam de lembrar dos primeiros sucessos. Vocês estão com um trabalho novo. Mas eu quero relembrar para os fãs que estão assistindo aqui. A primeira música que estourou no Brasil, Bring Me To Life. Cadê? Wake me up, wake me up inside. I can't wake up, wake me up inside. Save me, call my name and save me from the dark. Wake me up, bit my blood to run. I can't wake up, before I come undone. Save me, save me from the nothing I've become. Eu fiz questão de mostrar esse clipe porque esse clipe foi uma febre aqui no Brasil. Gigantesca. É verdade que no início chegaram, vocês eram classificados como música cristã? Isso teve a ver um pouco com a gravadora da época. Eles lançaram outras bandas, como Creed, que eram um rock mais cristão. E aí foi uma questão de um canal que estavam já fazendo. Então, teve uma briga entre nós. Teve um momento que a gente viu essas bandas cristãs e essa questão de parecer cristão. E a gente não queria usar a minha religião como uma ferramenta de marketing. Então, foi uma briga e aí foram tirados os CDs das prateleiras. E foi esse drama. Nem era nada tão sério, mas, no momento, parecia muito sério. Porque a gente sabia quem a gente era e a gente queria que as pessoas nos vissem assim. Eu sou muito orgulhosa de quem eu sou e eu sou uma cristã. É difícil dizer, não, a gente não é uma banda cristã, mas eu ainda sou muito orgulhosa de ser o que eu sou. Então, foi difícil. Foi só uma de muitas brigas que a gente teve, uma pelo menos, né, em toda a minha carreira. E a gente está muito orgulhosa de estar aqui hoje e representar o Evanescence do jeito que eu sempre vi. Ok, perfeito. Olha, a conversa está muito boa. Voltamos já já com mais Evanescence. No próximo bloco, tem mais Evanescence. Então, pode ser que no próximo disco tenha algum samba? Não. Samba, não. De noite. Rebola na boa. Estamos de volta com mais Evanescence. Agora, você acabou de lançar uma música solo. Speak to me. Claro. Sim. Eu quero, vou ouvir um trechinho dela. Speak to me. Aqui. 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 A gente está trabalhando num projeto novo. A gente ainda não está pronta para falar o que é, mas é uma coisa diferente. Não é tão simples como um novo álbum. É uma experiência. Vocês vão ouvir o Evanescence de uma nova forma. É diferente, super animado, é difícil, é um trabalho diferente, interessante. A gente ainda não pode falar, mas a gente vai ter uma coisa nova este ano. Então a gente está muito animado com isso. A gente vai falar logo. Eu te digo, tá? Me dá o seu telefone. Me manda o WhatsApp, eu aviso todo mundo aqui. Agora, eu vi numa entrevista que pode ser que o Evanescence... Evanescence? 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 Eu ia dizer que o Evanescence pode mudar um pouco... Obrigado, obrigado. Muito bom. Evanescence, pode mudar um pouco o estilo. Vocês vão mudar de jeito. A gente sempre muda. Eu acho que se você ouvir cada disco, você vai ver as diferenças. Mas eu acho que também é importante não perder o centro das coisas. Eu acho que tudo é possível enquanto a gente for o que a gente é. E esse centro vai sempre estar intacto, essa essência. Então a gente sempre quer crescer como uma banda e ter novos sons. Então sempre. Então pode ser que no próximo disco tenha algum samba? Não. Pode ser que você me samba? Samba? Não. Pode dançar? Você consegue dançar? Eu odeio o carnaval. Eu odeio o samba. Sério? Sério? É porque você é daqui. É que você fica... Não, eu odeio essa coisa. Parece metal isso. É. Eu odeio tanto o samba, quando eu vou representar o samba, eu represento em forma de heavy metal. Olha, muito obrigado por terem vindo. Foi um prazer receber todos vocês aqui. quando voltarem ao Brasil voltem aqui, será um prazer recebê-los muito obrigado muito obrigado